Um desafio e três ganhadores, quem serão eles? Novas informações da temporada 17 Localidade do novo mapa é um mistério e você terá que descobrir Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Plantão do Dark Salve galera do Clássico Paletinaré com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as informações que a KFIR acabou de publicar lá na página oficial do Facebook E vou deixar também o link na descrição para você poder participar, beleza? Dessa, digamos aí, sorteio que eles estão fazendo lá, beleza? Eu vou legendar aqui, vou colocar a imagem aqui de fundo aqui E vou traduzir aqui a informação para vocês agora, beleza? Ei, sobreviventes! Os primeiros dados de inteligência foram recebidos Os desbravadores relataram que a localização da temporada 17 está em um dos quadrados do mapa fornecido Além do que, vemos lá, não foi possível receber mais informações A linha ficou muda Cada um de vocês tem apenas uma tentativa de descobrir em qual dos quadrados o novo local está situado Três médiums aleatórios que conseguirem adivinhar o quadrado certo Receberão uma recompensa do quartel-general Enquanto isso, iremos procurar esses desbravadores para descobrir a resposta correta É, nos vemos, né? Tipo, tá tão, tá tipo assim Beleza, galera? Então, aqui na imagem a gente vê aqui, tá? Tipo, 1A, 2B, né? Como se fosse aquele joguinho lá, certo? Você vai ter que ir lá na página do Facebook E você vai deixar nos comentários lá, beleza? Qual que você acha que vai ser a opção E aonde vai estar localizado este mapa aí Para você ganhar uma recompensa Eu mesmo vou ver aqui, vou estudar um pouco mais aqui sobre essa imagem Essa informação acabou de sair E como esse plantão do Dark aqui serve justamente para isso Para trazer a informação o quanto antes O mais rápido possível para vocês, tá? Deixa nos comentários aí também qual que você acha que seja E vai lá na descrição aí Vai estar o link lá da página do Facebook Para vocês poderem estar deixando o comentário, certo? Beleza, galera? Então, tamo junto Um grande abraço e fui!